Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, mais uma vez, Lao Tzu, o velho Lao, o grande sábio chinês, 500 anos antes de Cristo, ok? 500 a C. Temos aqui uma declaração do grande sábio, que nos chama bastante atenção, pois parece que ele está escrevendo, está falando exatamente dos nossos dias, certo? Presta atenção, ele diz o seguinte, nos primeiros tempos, quando os sábios faziam música, eram para restaurar o espírito. Veja o poder da música, o poder do som, certo? O som é poder, é vibração que age em todo o nosso ser, em cada uma das nossas células, através da nossa audição. Quando os sábios faziam música nos primeiros tempos, era para restaurar o espírito, e o que mais? Deter a licenciosidade e trazer de novo a mente celestial. Levar o indivíduo a pensar em Deus, a pensar nas coisas de Deus, nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, nas coisas morais. Quando a música se tornou decadente, veja em que ano estamos, 500 a C. Parece até que ele está descrevendo os nossos dias. Parece até que ele tem conhecimento das nossas músicas atuais, do nosso mundo atual. Quando a música se tornou decadente, ela seguiu tendências sem reflexão, ou seja, tudo é apenas balanço, em ritmo, para balançar o corpo, como se diz popularmente, balançar os esqueletos. Mas, sem nenhuma reflexão sobre a letra, diga-se de passagem, muitas não tem nem uma boa letra, uma boa mensagem, não são poéticas, certo? São cacofônicas. Parece que o sábio está falando do nosso tempo. Quando a música se tornou decadente, nossos dias, ela seguiu tendências sem reflexão, passou a ser licenciosa. Nossa música, cheia de licenciosidade. Referências a sexo explícito, certo? Palavrões, palavras de baixo calão. Parece que ele está nos nossos dias. A música passou a ser licenciosa e deixou de dar atenção ao caminho correto. Cadê aquelas músicas que falavam tão somente sobre amor? Que falavam sobre coisas boas, honestas e honradas. Desapareceram e se aparece alguém que grava, não tem audiência. Passou a ser licenciosa e deixou de dar atenção ao caminho correto. Essas tendências afetaram as gerações mais recentes, até o ponto de destruir países. Porque nada é por acaso. Você não pode esperar que uma geração possa ser boa, honesta, direita, que siga o caminho correto. Se as músicas dizem totalmente o contrário, levam totalmente, completamente para o lado oposto. E a música tem grande influência no ser humano. E todos os povos têm suas músicas, suas canções. Todos os povos dançam, têm suas tradições em música e em dança. Mas é preciso que essas mesmas músicas que nos influenciam de qualquer forma sejam agradáveis aos ouvidos, agradáveis à mente e agradáveis ao espírito. E nos leve, nos conduza para um caminho bom e não para um caminho mau, não para o precipício. Lao Tzu, Lao Tsi, o velho Lao, o grande sábio chinês. Porque falando sobre os seus dias, foi como prever os nossos dias. Os dias atuais, modernos, contemporâneos. Valeu, tchau, tchau, bye bye. E pense nisso, ouça boas músicas, porque música é som, é vibração. Tudo foi criado através do som. Então tenha cuidado com o que você ouve. Tenha cuidado com o som que entra pelos seus ouvidos. Porque isso vai mexer sobre toda a sua constituição celular. Isto é a pura verdade, creia-me. Não é delírio de maneira alguma. Valeu, tchau, tchau. Bye bye, Deus abençoe.